Cortei meu dedo. E agora, como é que eu faço pra tocar guitarra? Oi, eu sou o Daniel Sherman e este é o guitarra pra todos de hoje. E aí, galera, beleza? Bom início de semana a todos. No vídeo de hoje eu quero falar como a gente deve fazer quando corta o dedo. Hoje eu estava limpando a casa, fui fechar a janela pra passar o jatinho lá que eu tenho naquela máquina, né? E aí, eu fui fechar e não tava trancando. Eu tava do lado de fora. E na hora que eu puxei, tinha um vidro quebrado. Ou seja, cortou, tirou uma tampa do meu dedo aqui. É, só que agora eu tô esperando cicatrizada. Mas aí é que tá. Como é que eu faço pra tocar? Oh, eu devo parar, não sei o quê. Não, não precisa parar. Tu tens outros dedos pra tocar, inclusive o polegar. Então, a ideia é o seguinte. Por que eu resolvi falar sobre exatamente esse corte? Porque eu poderia falar sobre outras coisas, mas isso é algo que pode acontecer com qualquer um. Por exemplo, eu sou um profissional da música. Eu não posso parar. Não tenho como parar. Tem que dar aula, tem que tocar e tudo mais. Como é que eu vou fazer pra tocar? Graças a um Deus que é início de semana. E segunda-feira, terça e quarta eu normalmente não toco. É mais de quinta pra frente, né? Quinta, sexta e sábado, basicamente. E, mas se eu tivesse que tocar, como é que eu ia proceder? Bom, a dica é o seguinte. Esse é um momento em que tu tens que usar o que? A criatividade e aquela história de sair da zona de conforto. Aqui, o meu primeiro dedo é o que faz pestana, que eu faço um monte de coisa com esse dedo. Mas me restaram os outros dois dedos. Como é que eu faço pra usar isso daí? Aí é a criatividade. Aí é sair da caixinha. Sai da caixinha. Não pensa quadradinho. Ah, não tenho dedo, não consigo executar nada. Não consegue. Tem que se adaptar. O grande exemplo disso é o Django Rinhardt, que é um cara que só tocava com dois dedos. Porque ele sofreu um acidente, uma queimadura, salvo engano, e esses dois dedos ficaram inabilitados pra tocar. Tem também um professor de tatuí, do conservatório de tatuí, que é o Frigério. Toca contra baixo. Ele não tem, eu não lembro qual dedo, mas ele não tem uma das falanges de um dos dedos. E ele toca pra caramba. É o professor do conservatório de tatuí. Ensinou Deus e o mundo aí. E aí, como é que a gente faz pra se adaptar? É voltar pro básico. Então, por exemplo, eu tava, antes de gravar o vídeo, eu fui testar, porque isso aconteceu agora de manhã. Agora há pouco, né? E agora eu tô testando pra ver como é que eu faço pra tocar. Aí eu peguei acordes, né? Então, vou pegar, por exemplo, a Patience, que é uma música que eu toco na noite, né? Esqueci de subir a. E agora eu tô testando pra ver como é que eu faço pra tocar. Perceba, eu tive que dar meu jeito aqui. Claro, eu tô testando, né? E é muito difícil de não tocar com o primeiro dedo. E aí eu tô forçando aqui. Teve uma hora que eu toquei e fiz uma pestana. Dá pra fazer algumas pestaninhas, alguma coisa, mas não dá pra exagerar agora porque ainda tá sangrando. Agora solos, como é que eu faço? Vamos pegar uma coisa meio... Ah, fica difícil, ó. Então vamos lá. O primeiro dedo querendo trabalhar. Aí, ó. Aqui já ficou difícil. Aqui já ficou difícil, ó. Aí ficou difícil, ó. Aí deu solo. Sacou? Bom, peraí que estão me chamando aqui no Skype, mas peraí rapidinho. É o seguinte. Então eu tenho que reestudar. Aqui eu tô fazendo, eu tô citando um exemplo com meu dedo mesmo, que eu vou ter que refazer de uma outra forma as coisas. Então, assim, pensa fora da caixinha. Treina de novo. Um, dois, três, quatro. Só que no caso, dois, três e quatro, né? Enfim. E aí tu vai... É... Readaptando a tua vida, né? E é isso aí, gente. Não tem muito o que falar. Agora esperar recuperar e tocar de um outro jeito. Está chamando o meu aluno no Skype, então vou encerrar o vídeo de hoje. E, por favor, né? Não cometa essa besteira de trabalhar sem luva, essas coisas todas, porque a gente se fere. Vou atender o meu aluno porque a aula não vai começar. Então é isso aí, gente. O vídeo de hoje é esse. Um abraço e até amanhã. Tchau.